Deus faz um convite que nos leva a meditar. Senhor, dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita. Assim como São Francisco de Assis foi livre para amar a Deus e ao próximo, você pode escolher livremente fazer o bem. Seja um frade franciscano. TV Sudoeste, a TV da nossa casa.